Quero dizer que o trabalho dessa casa, inclusive no que diz respeito a isso, e vejo o deputado Boni aqui fazer um trabalho fiscalizador muito bacana no que diz respeito a grande deputado Boni, e aí para colaborar com a vossa excelência, não fique só na quantidade nem nas cisternas ao relento não. Vá olhar por quanto foi comprada essa cisterna e por quanto foram comprados nos outros municípios. Se a vossa excelência não sabe, eu vou lhe dizer, há uma disparidade grande. Ter municípios de conhecimento nosso, nós estamos só juntando a documentação em que a mesma cisterna que o ministério enviou por R$ 2.700, o município comprou por R$ 5.200. O município que recebeu uma fábrica da cisterna, e assim, não tinha nem frete, porque montou até uma fábrica lá, sabe? Mas vai chegar a hora, isso aqui vem aqui, vai chegar a hora. Mas eu quero só registrar que vossa excelência tem pena e total razão nisso. E saiba que, inclusive, essa questão dessas cisternas, que são aquelas cisternas de polietileno, foi algo de denúncia durante o processo eleitoral de dois anos atrás, na eleição de prefeito lá no nosso sertão. Eu vou juntar tudinho e trazer aqui de uma vez só. Eu não estou pingando. Mas foi algo justamente por isso, porque jogavam 100 cisternas numa fazenda, 200 na outra, para fazer a distribuição eleitoral disso. Olhem, olhem se já não estiverem fazendo isso para com vossa excelência lá, se preparando para 1.300 cisternas, são 1.300 famílias atendidas, às vezes 3 ou 4 votos, a eleição foi simbólico e vossa excelência não viu. Só cavando buraco e botando cisterna. E o ano é de seca, pode chover no próximo ano, quando chega lá, as bichinhas estão tudo cheias, julho, sério. Aí o caba bate assim, chega, ela está dura, cheia da água, não tem nem o que dizer, ela deu um gole, bota um copo aí, mas não pode não, porque antes ela não pode, mas só para contribuir.